Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx, tudo na vida depende do quanto você quer dar pra alguém. Você trabalha pra dar pra alguém, você estuda pra dar pra alguém, você usa droga pra dar pra alguém, você malha, toma veneno, faz a desgraça toda pra dar pra alguém, você vai no show com a intenção de sair de lá pra dar pra alguém, você faz doação, você faz caridade, posta foto da caridade que você fez no Instagram, no Face, pra mina olhar, oh, ele é caridoso, ele tem pensamento social, ah, vou comer, ele desgraça. Tudo na vida tem a intenção de dar pra alguém a quantidade de vontade que você quer dar, uma buceta, desgraça. Então não venha com essa de que, ah, eu sou, eu sou beneficente, eu sou amigo da comunidade, você não é amigo de desgraça nenhuma, você quer dar pra alguém, rapaz. Você quer fuder pra dar pra alguém, você não estuda pra ter um emprego bom, pra juntar dinheiro, pra falar, ah, não sei o que, eu sou bem sucedido. Você estuda pra chegar, ah, desgraça, eu tenho dinheiro, eu vou fuder, todo mundo desgraça. Então a ideia é essa, façam tudo, façam tudo na intenção de dar a buceta desgraça.